E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde andam seu corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que se ouvia na noite nos bares de então? Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão? Hoje eu saio na noite vazia, uma boemia sem razão de ser Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão, em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, na noite, nos bares Onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente se amava em total solidão? Onde andam seus olhos que a gente se amava em total solidão? Onde andam seus olhos que a gente se amava em total solidão? Onde andam seus olhos que a gente se amava em total solidão? Onde andam seus olhos que a gente se amava em total solidão?